A sessão na Câmara de Vereadores do município foi marcada pela quantidade de professores que vieram em busca de resposta sobre o valor do Fundef, valor esse que nunca foi divulgado. Porque nós sabemos que entrou dinheiro em janeiro do recurso do precatório, porém nós tínhamos uma ideia de 84 milhões, mas hoje pela falta de informação por parte da gestão não sabemos quanto tem e nós queremos saber quanto é que tem ainda nas três contas do precatório. Na sua ida à tribuna, a professora Leonísia questionou os vereadores sobre os valores e desafiou até o presidente da Câmara que não soube responder. Muitas pessoas na rua me perguntam, professora, mas quanto é esse dinheiro? Eu não aguento mais ouvir falar em precatório e eu não sei dizer quanto é. Por que eu não sei dizer quanto é? Porque isso nunca foi explícito para os professores da rede municipal de Pinheiro. Essa confusão toda aqui, gente, é porque nós queremos saber por que nós estamos fazendo avaliação de documento se nós não sabemos quanto é de verdade o valor que entrou no mês de janeiro no município de Pinheiro. Eu gostaria, eu gostaria, eu desafio algum vereador aqui, me dizer quanto é o precatório, quanto é o precatório, não sabem. Assim como a presidente do sindicato e os professores também não sabem. Então, eu lanço a pergunta, por que o gestor não disponibilizou o extrato bancário? Qual é o segredo com o valor do precatório? Qual é o segredo? Por que nós, professores, não podemos saber qual é o valor do precatório? Cadê? Cadê? Cadê o portal da transparência? Já que se fala tanto de transparência aqui, por que nós não podemos saber? Sabe o quanto tem, quanto é o recurso? Presidente. Quanto é o recurso do precatório, você sabe? Quanto foi que entrou no mês de janeiro? Não sabe, eu também não sei. Em meio a vaias e pressão por parte dos professores, o procurador do município tenta se explicar. O procedimento, a gente estava dando continuidade. Como não teve alteração nessa questão dos valores, uma conversa solicitada pela secretária de governo, juntamente com o prefeito, ele já sinalizaram a possibilidade de reabertura. Hoje, inicialmente, eu não posso lhe dar um prazo, mas dependendo da legalidade, da reabertura de prazo para novas habilitações e a continuidade da análise dos demais procedimentos administrativos, a gente tem esperança de realizar o pagamento ainda até o fim do ano, dependendo de algumas atos, conforme é pedido pela vereadora Sorel. Em meio a fala do procurador do município, os vereadores que estavam na casa tiveram tempo para fazer seus questionamentos. Até eu entendo o bloqueio judicial só na conta, só no recurso. Eu não vejo necessidade de bloquear o cadastramento, a parte de documentação, eu não vejo necessidade, não vejo bloqueio judicial nisso. Eu estou falando em relação ao informe do prefeito buscar esses recursos. Não tinha mais ninguém interessado, porque o prefeito tem que comer lá nos 40%. Então, o recurso não foi por causa do professor, não. Estou pensando em um, principalmente, nos 40%. E, pelo que vocês não vão querer declarar, não houver adoção disso, foi aprovado aqui um requerimento pedindo estrago, simplesmente estrago. Nós também estamos atrás de saber o valor, mas infelizmente nós estamos sendo a melhoria. O que ficou a minha dúvida, após o advogado, o procurador do nosso município, respondendo as perguntas, que eu queria que ele confirmasse. Então, quer dizer que o dinheiro que irá ser rateado para os professores é o valor que foi depositado lá no início. E o que está sendo aplicado, que foi aplicado pelo município e o juros que está correndo em cima, ou os professores não vão ter direito. Eles têm mais acessibilidade com parte do processo, né, ao valor do pregatório, de quanto é o montante que eles pudessem usar a tribuna e responder para nós, vereadores e os professores, os valores que estão lá do pregatório na conta da prefeitura. Então, assim, que a vossa excelência pudesse, né, fazer uso da tribuna, que ele pudesse responder a pergunta que era mais viável, para nós sair daqui com um entendimento, com um entendimento mais concreto. Vereadores que foram questionados pelos professores em saber o valor pago se defenderam mostrando o requerimento, pedindo o valor que foi pago, porém, não obtiveram resposta. Eu fiz o requerimento aqui na Câmara, com o Dispódio Pinheiro, endereçado a Câmara e foi colocado, a mesa colocou em votação e foi rejeitado, pedindo o extrato da conta bancária, onde está depositado esse valor do precatório do FUNDEM. Foi rejeitado o requerimento, portanto, não passou, não seguiu adiante. Eu também não sei o valor. Agora, o que eu digo, o que eu pergunto à vossa excelência, me digo o seguinte, está sendo feito o rateio, está sendo feito os cálculos, agora, como é que está sendo feito o cálculo, Se vossa excelência, eu, vossa senhoria, diz que é muito fácil, é muito prático saber, porque é 60%. Agora, 60% de quê? De um real, de dez reais, ou de 84 milhões? O advogado que defende os professores também foi convidado aí à tribuna e deixou o seu relato. Nós sabemos, sim, qual foi o valor que veio para Pinheiro. Em 2018, veio 23 milhões de reais. Foi um ano que foi ingressado, presidente, o processo de ação civil pública para bloqueio, naquele ano, dos 23 milhões. E aí, então, tínhamos ali a decisão do Tribunal de Contas do Estado, da União, MPF, MP, contrário ao rateio dos 60%. E de lá para cá foi luta, estaria atrás de luta jurídica e da categoria na rua e dos trabalhadores sendo mobilizados pelos seus representantes. Hoje, no ano de 2023, cerca de 86 milhões foram depositados novamente na esconda do município de Pinheiro. O que a Leonise disse aqui, e que é verdade, é que a gente não sabe quanto tem desse dinheiro ainda em conta destinada aos precatórios do Fuleto. Que, pela lei da transparência, a lei federal, isso deveria estar sendo colocado nas plataformas. Hoje, a discussão gerou em torno sobre o bloqueio que existe por conta de ação do sindicato, que visa o pagamento dos 60% que têm direito à categoria, ao rateio dos valores que entraram pelo município, valores esses que chegaram a mais de 85 milhões aos próprios do município de Pinheiro e que a categoria tem direito a 60% desses recursos. Dentro de um acordo que foi judicializado, que tem decisão judicial, que transitou e julgada na primeira vara da Fazenda Pública de Pinheiro e que o município se comprometeu a passar 60% com juros e correção monetária. Infelizmente, a discussão que veio para a Câmara foi retirando dos trabalhadores esses recursos. Então, o que importa à categoria, hoje, Pinheiro, é receber os seus recursos com juros e correção monetária conforme decisão que transitou e julgada na primeira vara da Fazenda Pública da comarca. Vereador Felipe de Chicão falou à nossa equipe a importância da ida dos professores à Câmara nesta tarde. E a gente vê a má vontade do Poder Executivo em estar solucionando este caso e os professores estão aflitos. Porque a gente viu que recentemente a população tem acompanhado este caso, os professores que têm acompanhado este caso, viu que recentemente o prefeito recebeu uma ordem judicial para apresentar o saldo das contas para onde este dinheiro está depositado, para ver o valor que tem, para que os professores tenham ciência se esse dinheiro ainda está na conta ou se o prefeito já gastou a mais do que era o devido. O que a gente vê? O prefeito tinha direito de gastar 40% desse valor, que era para destinar para reformas de escolas e outras coisas. E a gente vê que as reformas de escolas foram mal feitas, a gente vê reclamação no dia a dia, nas redes sociais, pais reclamando. Com vários cartazes em mãos, os professores querem resposta. O sindicato, assim como a população que acompanha desde antes mesmo, em 2018, essa luta para nós recebermos aquilo que é de direito da categoria, então a gente quer saber se existe, porque não precisaria nem estarmos aqui se a gestão fosse transparente, se colocasse os recursos que entram no cofre da prefeitura. Além da transparência com o recurso do precatório que será destinado aos professores, nós também cobramos a transparência com o recurso destinado à educação de Pinheiro de forma geral. O que foi construído de escola, em que foi investido, isso aí precisa ficar claro para que a população saiba de fato onde o dinheiro que veio para ser investido na educação, aonde ele foi parar. Porque o que nós observamos são reformas feitas com pinturas para justificar o gasto do recurso. Escolas que passaram muito tempo sem funcionar, que agora voltaram a funcionar e que já vão entrar de férias no dia 30. Então, aonde de fato esse dinheiro foi investido e qual é a preocupação que os nossos gestores e os nossos vereadores têm com a educação de Pinheiro. o que tem a ser efetivo? E aí E aí E aí E aí Obrigado.